Olá caminhães! Sejam muito bem vindos a esse canal! Hoje nós viemos participar do evento Solidariedade na Rua, que está rolando aqui na Praça Coronel Pedro Osório, bem no centro de Pelotas. Vem junto com a gente, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é 8 de junho de 2024, é um sábado e por aqui a chuva e o frio resolveram dar uma trégua, finalmente! Aqui nós estamos na Praça Central de Pelotas, onde está rolando o Solidariedade na Rua, que é um evento cultural que foi criado para arrecadar doações para aqueles que foram atingidos pelas enchentes. E já fica um aviso, como aqui tem muita música de fundo, às vezes eu vou ter que colocar uma música por cima para não dar problema a direitos autorais. Mas vambora explorar a feirinha! A feirinha está funcionando aqui da seguinte forma, tem barraquinhas vendendo de tudo, tanto no centro aqui da praça, quanto nos caminhos que trazem para ela, e a renda que está sendo obtida com a venda dos itens aqui, vai ser revertida para a causa. Mas por aqui também tem um ponto de coleta de doações diretas. Já vamos chegar lá! Ali atrás eu estava mostrando um pouco do palco das apresentações para vocês, e a moça ali estava falando sobre as oficinas que vão ter por aqui também. Aliás, eu acho que já estão tendo, acho que era isso que ela estava falando. Vamos começar a catar as coisas por aqui, pessoal. Mas antes, vamos dar um giro aqui no chafariz, para ter uma noção geral da feira, tudo o que está acontecendo por aqui. Ó, nessa primeira banquinha aqui são artigos para casa, mas o que me chamou atenção mesmo foram chaveiros de ovelhinha, a coisa mais fofa. Ah, e se vocês gostarem de alguma coisa, fiquem ligados, porque nessas plaquinhas aqui embaixo, não tem só a identificação deles, tem os contatos também. E aqui, pessoal, a gente está indo em direção ao encontro das ruas 15 de novembro e Floriano. Olha a variedade de plantas que tem aqui, que coisa mais linda! O malabarismo estava dando certo até agora. Foi só ligar a câmera que desandou. Mas espera que eu tenho um vídeo curto para provar. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí